E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu trago para vocês um aplicativo bem interessante que eu estou testando já há alguns dias e resolvi trazer para vocês testarem e conhecerem junto comigo. Então eu vou mostrar para vocês os prós e os contras, fazer uma análise completa mesmo para vocês conhecerem esse aplicativo. Bora lá conferir? Bem pessoal, já estou aqui com o aplicativo Space World aberto. Quando vocês começarem a usar ele, vocês vão perceber que vai ter um tutorial. Um tutorialzinho rápido para vocês entenderem como funciona. Depois disso, vocês vão clicar aqui nesse bonequinho aqui em cima para colocar o código de convite. Tem que colocar o código pessoal para vocês criarem um ID de identificação, o ID do jogo de vocês, que vai identificar vocês. E esse ID é o ID que você vai usar tanto para ser identificado como para sacar do aplicativo quando chegar no valor mínimo. E esse saque é feito num site externo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso como funciona. Então pessoal, depois que vocês já concluíram a parte do ID, é só começar a jogar o joguinho para ganhar os diamantes. O saldo de diamantes fica aqui em cima. Eu tenho 7.500 diamantes no momento. Você tem aqui um raiozinho, a energia. Você precisa dessa energia para poder jogar com a espaçonave. Cada vez que você joga, você gasta 20 raiozinhos desses. E as moedas servem para você comprar novas aeronaves e benefícios aqui no jogo. Aqui onde tem esse bloquinho é o check-in diário. É só apertar em free e vou ganhar alguns diamantes. Tem essa roleta. É só apertar em free, assistir o comercial e torcer para que caia em diamantes. Vamos ver o que vai cair. Caiu em moedas, mas eu não vou clicar em free de novo. Como vocês já entenderam, aqui nesses três traços aqui do lado tem um presente, que é a energia que você pode ganhar aqui assistindo um comercial. Vou clicar. Ganhei 30 raios. Aqui também tem as configurações. Você pode tirar o som ou deixar. E ainda aqui nos três traços tem um ranking. Que geralmente eu nem mostro porque não é uma coisa que faz diferença em nenhum aplicativo. Aqui embaixo, o primeiro ícone é uma loja, onde você pode comprar as espaçonaves do nível que você precisa. É só usar a quantidade de moedas necessária. Tem que ter essa quantidade lá para poder comprar. É só apertar. E você vai comprando novas naves e vai ir mesclando elas. Comprou a nave, você pode mesclar quando elas forem do mesmo nível. Até conseguir uma nave com um nível mais avançado. Eu estou no nível 9 aqui e eu posso continuar mesclando as minhas naves. Posso comprar aqui nesse segundo ícone a nave diretamente. É só apertar. Aí você vai mesclando elas. Durante essa mesclagem, pessoal, vocês podem também ganhar algumas moedas. E também ganhar alguns diamantes. Isso depende muito da sorte e também da nave que você está mesclando. Subi para o nível 10 e eu vou confirmar aqui. Aí quando você sobe a nave de nível, você ganha alguns diamantes. E pode multiplicar. Look Price. É só apertar aqui. Vai passar um comercial. E quando acabar, o slot vai rodar. Cinco vezes, ganhei 500 diamantes. Então eu tinha 100, multiplicou por 5 e eu ganhei 500. Aqui nesse outro ícone aqui, dos foguetinhos, você consegue acelerar os ganhos de moedas. Por 10 minutos no caso aqui, é só assistir um comercial. E aqui é a lixeira. Quando você quer jogar uma nave no lixo, uma nave de nível bem baixo, que você acha que está atrapalhando aqui, você pode puxar ela e jogar para o lixo. Aí vai transformar em moedas de volta para o seu saldo de moedas. Essas caixas que tem aqui no campo, geralmente são prêmios surpresa. Você clica numa delas, vai assistir um comercial e pode ter energia, pode ter diamantes e pode ter moedas também ali dentro. Vamos ver o que tem dentro dessa aqui. Tinha alguns diamantes então dentro da caixa e foram para o meu saldo. E agora finalmente eu vou mostrar como é que é o jogo, né pessoal? Mas é muito simples. Você vai apertar em Start. Vai gastar alguns raios de energia. E vai jogar. O jogo é muito divertido, é um passatempo bem legal mesmo, pessoal. Tem um gráfico muito bom, excelente. E o que você tem que fazer é só atirar nas naves que vem atacar e ir passando de nível. Aqui eu posso coletar ou então dobrar. Muitas vezes o pessoal pode acontecer de não abrir o comercial ou então o comercial não está disponível no momento. Isso acontece às vezes até com uma certa frequência. Mas essa empresa está sempre ligada nisso, tentando arrumar esses bugs que acontecem. Não vou assistir o comercial agora, coletei. E essas são as formas que tem para ganhar diamantes aqui, pessoal. E também, é claro, como na maioria dos aplicativos, convidando os amigos, convidando novos usuários para o aplicativo. É só clicar aqui no bonequinho que eu mostrei para vocês no início e compartilhar o código de vocês. Pode compartilhar nas redes sociais, compartilhar nos grupos do canal. Como eu sempre falo aqui, os grupos foram feitos para ajudar vocês. Tem um grupo no Telegram, tem grupo no Facebook e tem grupo no WowApp. Os links dos grupos estão sempre na descrição dos vídeos para vocês terem acesso com facilidade, tá bom? E o SAC, galera? Como faz o SAC nesse aplicativo? Se não tem essa opção aqui, vou mostrar para vocês isso. Então, para fazer o SAC, vocês têm que copiar o ID de vocês, que é esse aqui de baixo, ó. Aqui em My Game ID. E vão entrar no site que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E também no meu site para vocês terem acesso com facilidade. Clicou no link que eu deixei aqui na descrição, vai abrir essa página aqui na web. Aí você já copiou o seu ID lá no aplicativo, você vai colar ele aqui e vai apertar em login. Vai aparecer o logo do aplicativo, é só clicar no logo e vai abrir essa tela com as opções de SAC para o PayPal. Aqui em cima, como vocês podem ver, aparece o total de diamantes que eu tenho. Eu tenho 8.636 diamantes. O mínimo para SAC para o PayPal é de 5 dólares. 5 dólares com 150 mil diamantes. Tem outras opções de SAC para o PayPal, depois vocês podem ver com calma. Agora então eu vou falar para vocês, na minha opinião sincera, os prós e os contras desse aplicativo. O primeiro pró desse aplicativo que eu vejo, é que ele traz um conceito bem diferente dos outros aplicativos que a gente já conhece. Essa coisa de SAC para um site externo, traz um diferencial. O segundo pró do aplicativo para mim, é que é um aplicativo bem intuitivo e fácil de entender o funcionamento. O terceiro pró do aplicativo que eu vejo, é que é um joguinho muito bem feito, um design muito bacana, muito bonito. E também é muito divertido. E o quarto pró do aplicativo que eu vejo, é que ele tem várias formas de ganhar diamantes. E por último, o quinto pró, é que o aplicativo não exige que convide pessoas para conseguir sacar. Pelo menos até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, isso eu acho um ponto bem positivo. Agora os pontos negativos, porque todo aplicativo tem pontos positivos e negativos. E os pontos negativos desse aplicativo, na minha opinião, são. O primeiro, sem dúvida, é o fato de não poder fazer login no aplicativo. Mesmo que você tenha esse ID aqui, que é como se fosse um login, você não tem a opção de poder fazer um login com seu perfil para poder garantir os seus pontos. Talvez depois que eu me acostume com essa coisa de ID, eu ache que é tranquilo não ter um login aqui, até porque o ID serve como um login lá para fazer o SAC. Mas e se aconteceu alguma coisa e eu perder os diamantes que eu ganhei aqui? Então eu fico com essa dúvida ainda, e aqui, como vocês sabem, eu sempre falo para vocês o que eu estou sentindo e o que eu estou experimentando com os aplicativos. Ainda tenho dúvida quanto a isso, então para mim é um ponto negativo. O outro ponto negativo, na minha opinião, é que o valor para SAC eu acho um pouco alto para 5 dólares, 150 mil diamantes. Mas também não é tão diferente de alguns aplicativos que a gente já conhece. O terceiro ponto negativo, pessoal, e que me irrita um pouco nesse aplicativo, é que nem sempre tem publicidade para poder dobrar os pontos que você ganhou, os diamantes que você ganhou. Às vezes você vem na roleta e você não consegue clicar para assistir o comercial para poder rodar a roleta. Isso é um ponto bem negativo. Outro ponto negativo, talvez o último que eu estou vendo agora nesse momento, é que não tem opção de português aqui. Tem várias opções de idiomas e não tem a opção de linguagem em português. Mas poderia ter, já que eles têm várias aqui, pode ser que futuramente venha a ter essa versão em português. E é isso por enquanto sobre esse aplicativo. Não se esqueçam que essa empresa tem também outro aplicativo que eu já trouxe vídeo aqui para o canal, que é o aplicativo Placeit. Vou deixar o link aqui na descrição, só que ele atualizou, então ele está igual a esse aqui. Eu também não fiz o SAC dele ainda, é aquele aplicativo de empilhando os móveis. E para fazer o SAC dele é o mesmo procedimento. Você clica nos bonequinhos, copia o seu ID, que você já colocou o código de alguém aqui nesse espaço. Abre aquele mesmo site, quando você chegar no valor mínimo. Cola o ID do Placeit, vai aparecer o logo do aplicativo. Aí você clica, você vai ver o seu saldo aqui de diamantes. E tem a opção de 3 dólares para sacar com 150 mil diamantes. Mas enfim, fica a critério de cada um de vocês achar tanto o Space War, que eu acabei de mostrar para vocês, como o Placeit. Bem galera, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo. O aplicativo Space War, um aplicativo muito legal, como eu falei para vocês, vocês viram no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Claro, só baixem se vocês realmente gostaram do aplicativo. E assim que eu tiver como fazer o SAC, eu vou trazer um SAC ao vivo para a gente ver juntos se realmente o aplicativo paga. Mas é um aplicativo realmente bastante interessante. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Peço a vocês que dêem um like aí para dar uma força para o canal. Se inscrevam aqui. Se inscreve aqui se você não é inscrito ou inscrito. Se inscreve aqui no canal, aproveita e se inscreve e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.